Olá, hoje eu tenho a alegria de conversar com João Novaes Pereira, mas ele gosta mesmo de ser chamado de João da Horta, tudo bem? Tudo bem. Que beleza, o senhor tem uma longa história de luta aí, linda e bonita. Quantos anos vocês estão nesse projeto das Hortas Urbanas na região do Itajaí? Ah, já faz bem uns 20 anos que nós estamos lá, 2009 foi quando nós ganhamos o Prêmio RAC, aí fomos reconhecidos e começamos a conhecer várias pessoas, que teve várias pessoas que concorreram, aí nós começamos a produzir mais, com mais qualidade. O prêmio ajudou então? Com certeza. Que legal. Já deu uma alavancada. Até premiação. Fala um pouquinho dessa história, o senhor disse que está lá há 20 anos. É uma área de 14 mil metros e cada um tem uma área de 500 metros quadrados, é isso? É, o projeto inicial foi para uma horta comunitária. Aí, passado o tempo, a horta comunitária não foi bem, parou, mas eu devido depressão, eu precisei fazer uma terapia ocupacional, aí eu comecei a presidente de bairro, que era o senhor Landeli da época, e comecei a trabalhar eu e as pessoas iam lá comprar, eu convidava as pessoas para explicar, porque é uma horta comunitária aqui para nós trabalhar, e a coisa foi crescendo, foi melhorando, e chegamos no ponto que estamos hoje. E os produtos de vocês são sem veneno, né? Pode falar um pouco disso? Com certeza. Lá é sem veneno, sem adubo químico, nós não temos, não tem condições, não tinha condições de ter nada para comprar, graças a Deus, porcaria de lixo para colocar, aí começamos a receber material da prefeitura, que faz o jardinagem, eu faço a compostagem, e fomos transformando aquele solo, e hoje é um solo rico, que produz de tudo que plantar, que era um areião, então pegava areia para construir as casas ali, pegava, rebocava a casa, era um areião. O senhor apoia esse projeto das hortas urbanas, para você ter produto próximo da sua casa, ao lado, sem agrotóxicos, sem estragar, sem precisar de transporte, sem poluição, e o preço é menor, né, senhor João? Tem condições de ser menor? Menor. Muito menor. O importante seria se o povo fosse conscientizado para consumir aquele produto, incentivar o pessoal a produzir, e a gente teria um salário melhor, vendendo mais barato que nós vendemos lá, com certeza ganharia muito mais. Mas tem pessoa lá que tira 500, 600 reais por mês e sobrevive com essa renda, mas algumas coisinhas que ele consegue ajuntar por ali, então... Então, um dos problemas é que a população não tem comprado, ela prefere comprar no supermercado do que comprar de vocês, esse é um dos problemas? É, o maior problema é isso aí, é que está perdendo a mercadoria. Então, se tivesse o consumo constante daquilo lá, porque é para demanda... Nós estamos fazendo uma parceria, um dos projetos da Rede Livre é isso, é catalogar produtores como o senhor, e foi assim que a gente conheceu, e colocar na rede para fazer chegar a esse consumidor, porque também tem uma questão, às vezes o consumidor não sabe que o produto é bom, é de qualidade, é irrigado com uma água legal, que não tem agrotóxicos, então precisa de uma campanha de conscientização. O que o senhor acha? Com certeza, é o caminho, é o caminho que nós temos para chegar, porque a produção orgânica é bem saudável, mas tem pessoa que não conhece, tem que conscientizar a população, a pessoa de classe baixa, porque, infelizmente, eles não sabem a importância de consumir. Isso que o senhor falou é importante, tem um folclore no orgânico que só os ricos têm acesso, mas o senhor está em uma região de trabalhador, uma região de bairros simples, de casas humildes, e mesmo assim a população também não compra, e o senhor diz que o preço é menor, né? Então, nós vamos ter que resolver todos esses problemas aí, não é, senhor João? É bom resolver esse problema aí, que com certeza vai melhorar muito. Muito. E o que vocês produzem lá? Aí, a parte de hortali, de folhas, a gente consegue produzir quase todas. Tem algum produto que a gente não consegue, então, é assim, a gente, acho que precisa, assim, de um técnico para ajudar a descobrir algum problema. Nós temos um problema lá com a couve chinesa, com a mostarda, o agrião. Tem um inseto, um bichinho que ataca ele. E nós, graças a Deus, nós, através da Unicamp, Ibrapa, nós tivemos um dia de campo em várias faculdades, aprendemos a fazer a miopatia, a gente tem como combater de forma natural. Mas essa planta que nós tentamos cultivar, a gente não consegue ver o que está atacando ela. E ela consegue destruir a planta, vira uma peneirinha a folha. Então, nós precisamos de um técnico que ajude a gente a resolver esse problema também. E, ao mesmo tempo, quem quer consumir, quer um produto bonito, né? É, tem sim. Ou seja, mas nós vamos achar solução para tudo isso, articulando em cadeia, juntando as pessoas. E o que o senhor tem a dizer, assim, para quem quer montar uma horta na região urbana, tem um terreno baldio próximo? Qual é a dica do senhor, de anos e anos de experiência que o senhor tem? É só começar. Tem que começar. Tem que começar. Tem que começar e procurar informações, porque tem pessoas que não sabem. Ali na nossa horta, ali até hoje, eu tento conscientizar as pessoas, porque eu vim da horta, eu vim... Trabalhei até os 21 anos na horta, eu vim para a cidade, trabalhei no tempo de empregado, mas foi no sangue, a agricultura foi no sangue. Então, a gente tinha experiência lá de trás. Tem pessoa que chega e quer queimar o mato, quer limpar a terra. Na na horta tem pessoa que comprar um vassoura para varrer o corredor da horta. Esquece que... Aqui é bonitinho, né? A verdade é que a terra precisa de proteção, né, tá, João? Do sol, da chuva. Porque a terra, a gente fala de terra nova. Não existe terra nova, né? São todas da mesma idade. O que recupera é as folhas, vai devolvendo tudo, que a natureza constrói, longo dos anos, caindo as folhas lá na mata, nós devolvendo-se no canteiro, nós temos a terra perfeita para produzir. E essa é a riqueza, né? Enquanto hoje a gente vê o incentivo à queima das florestas, e aí tem que entrar lá com a soja, colocando adubo químico, agrotóxico, vocês produzem usando o que o solo oferece e o próprio retorno do solo, ou seja, aquela riqueza, e a cada ano tem uma terra mais rica, de melhor qualidade, mais saudável, né, São João? Não, cada ano que passa, vai melhorando cada vez mais. Quanto mais se produz o orgânio agroecológico, a terra vai melhorando cada vez mais. Enquanto a monocultura vai destruindo o solo. Tem um amigo nosso que tentou produzir o orgânio aqui em Sousa, e ele fez de forma correta toda a água com qualidade e tudo, mas ele tentou certificar, não conseguiu. Tinha 10 anos que ele estava no sítio. Ele constou que o anterior dele punha agrotóxico na terra, que não fala que o hand-up não faz mal, estava lá, com 10 anos depois estava lá ainda. Continuou lá. Não conseguiu certificar, porque estava lá ainda. Tem aquele ditado que não faz mal. É. Na verdade, eu vi que o senhor usou o conceito de orgânio, que é agroecológico, né, e o agroecológico, ele é para além do orgânico, né? Você pode falar um pouquinho disso para nós? Ah, o agroecológico é assim, mano, porque aí você está cuidando, além de você cuidar do meio ambiente, da agricultura, da agroecologia, que você faz, nós faz a, nós temos uma plantação lá da agrofloresta, então nós estamos fazendo uma pequena agrofloresta lá. coisa mínima. Coisa mínima. Ele é um modelinho que a gente está lá, então a gente está formando a natureza nova, devolvendo, tentando ajudar. O que nós destruímos, o povo destruiu com tanto, covardia a terra, né? Então nós estamos... Que beleza. Olha, para a gente ver, você que está nos vendo, eles ganhando 300 a 400 reais, porque o próprio povo, que podia consumir um alimento sem agrotóxicos, não compra deles. Então vamos incentivar hortas urbanas, comprar esses produtos. E mesmo assim, com essa renda tão pequena, eles tiram parte da terra, que já é pequena, né, 14 mil metros, para fazer uma agrofloresta. Enquanto nós temos aí os fazendeiros com milhares de hectares, destruindo mais e mais a nossa mata de pé. Quero agradecer ao senhor, senhor João, de coração. E o senhor mandar uma mensagem final para os nossos ouvintes aí, por gentileza. Então, nós temos uns parceiros muito bons, nós temos o Trocas Verde, é um site trocasverde.org. Então isso aí tem nos ajudado muito, que nós vendemos diretamente para o consumidor, não tem atravessador, então esse Trocas Verde é uma parceria que foi um estudante da Unicamp que criou o Troca Verde, de fundos, tem o Raizen também, que é o carro-chefe nosso, que tem nos ajudado muito, que é o consumidor maior que nós temos, é esse aí, até agora. Então as pessoas consumirem mais com qualidade. Muito legal. E agora também o senhor tem a parceria com a Rede Livres, que nós vamos pegar toda semana lá o produto, botar na sexta, e você, vamos divulgar na internet, mostrar como é que compra, quem quiser comprar o produto, como é que faz, pode ir lá direto? Não, lá, a horta lá é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque lá tem várias pessoas, tem uns portãozinhos lá, só chega no Itajaí, do lado do terminal Itajaí, tem uma área lá, então, se não tem um, tem outro lá. Então, cada um tem um pedacinho de 500 metros lá, e tem um grupo de pessoas que trabalham junto. Tem eu, o senhor Orlando, de Dona Maria, um grupinho de trabalho junto, e tem pessoas que, tem pessoas de idade que querem produzir ali, então, nós fazemos a venda coletiva, mas tem pessoas que produzem separadas, mas a venda coletiva para dividir a renda para todos. Muito legal. Nós vamos colocar o endereço aqui no GC do vídeo para você ir lá fazer uma visita. Muito obrigado. Viu, seu João da Horta? Valeu. Até a próxima.